É uma busca diária. Tem disso que eu vou conseguir, tem disso que eu não vou conseguir. Eu estou no período, neste momento agora de fim de ano, que o pratinho da carreira está... Saiu o helicóptero, mas o filho está aqui, não está tão assim. Mas saber que é consciente, que daqui a pouquinho vem férias. Os meus clientes, eles não querem saber... Dezembro, janeiro, eles não estão muito aí. E aí eu vou pegar meu filho, meu namorado, aí eu vou curtir mais, que aí eu vou movimentar mais o pratinho do relacionamento, da família. mas é consciente. O que é um perigo, e aí a palavra perigo mesmo é isso, é eu começar, tanto mim quanto mulher. Por exemplo, eu vou usar o exemplo mais típico, acendi na carreira, comecei a crescer, 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 e aí vou pegando oportunidade, e vou, e vou, e vou, e vou, e vou, e vou isso, e eu não dou conta que, cadê minha esposa? Cadê meu filho? Nossa, tem três anos na escola de seis meses que eu não fui, e não percebo, e o não perceber é perigoso, porque aí quando às vezes a pessoa abre o olho, ela está muito bem sucedida e sozinha. Se foi isso que ela queria, tudo bem, mas e se não for? E aí?